Senhor amado, muito obrigado por mais este dia, por mais este tempo, por essa oportunidade de estudar a tua palavra. Queremos a tua ação sobre as nossas vidas, a tua instrução, o teu poder nos edificando, nos viabilizando a andar nos teus caminhos, com discernimento espiritual, conhecendo o Senhor, a tua palavra. Que o Senhor use esse tempo para viabilizar todas essas bênçãos em nossas vidas. Oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a gente está ali no meio do capítulo 14, essa é a nossa nona aula. Então Paulo está acabando com a bagunça do culto na igreja, e está acabando com a desordem, com pessoas falando em língua simultaneamente, pessoas profetizando simultaneamente, mulheres interrompendo as pregações, com perguntas, atrapalhando o culto. Então Paulo está reestabelecendo a ordem do culto ali na igreja. Então vamos ler aqui do verso 20 ao verso 40. Irmãos, não sejam meninas no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito, falarei a esse povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos. E nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornaram manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. O que fazer então, irmãos? Quando vocês se reunirem, um tem um salmo, um tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não sejam mais o que dois, quando muito três, e isto sucessivamente. E haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo com Deus. Para tantos que profetas falem apenas dois ou três, e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação a alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro, porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês, ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zílio, vão de profetizar. Não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. É um texto onde Paulo traz uma série de instruções para reverter aquela bagunça. É um texto difícil, principalmente no portanto, as coisas que ele fala das mulheres. Então, ele começa apelando novamente para o bom senso da igreja, como ele já fez em outras ocasiões, para que eles não sejam infantis, meninos, imaturos. No juízo, na capacidade de perceber e julgar, eles devem agir como pessoas maduras. E, como bebês, eles podem ser, no que diz respeito à malignidade, à maldade, à depravação, eles podem estar chamando-os à sensatez, à maturidade, ao comportamento maduro, no tocante, à ordem, no corpo. Então, ele está fazendo um apelo para que eles corrijam aquela desordem, aquela bagunça, aquele caos que estavam sendo as reuniões de culto da igreja. Então, Paulo cita aqui Isaías 28, 11 e 2, parcialmente, com o objetivo de mostrar que as línguas estrangeiras não servem para o povo de Deus. O que é mais um argumento que demonstra que o dom de línguas em Corinto é idêntico ao dom de línguas em Atos 2, ou seja, só há um dom de línguas na Bíblia, que é o dom de falar no idioma estrangeiro, visando à evangelização dos descrentes. Como Paulo fala no verso 22, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. Então, este é o propósito do dom de línguas. Os que não creem. O dom de línguas sendo falado no culto da igreja, ainda mais sem a tradução, alguma coisa que era legítima, concedida por Deus para evangelizar os descrentes, acabava sendo uma pédia de tropeço para os próprios descrentes, que não entendiam o que estava sendo falado por aquelas pessoas que falavam em línguas. Então, Paulo está querendo diminuir o dom de línguas nos cultos, só permitir, se tiver, interpretação, e se falar um de cada vez, para não virar aquela bagunça que estava acontecendo ali. Então, repare que o dom de línguas, se mal utilizado, como acontecia ali naquela igreja, ele perde até utilidade para o público-alvo de Deus, que são os descrentes. Se falam-se em línguas, simultaneamente, nenhum descrente, mesmo que nativo, naquele idioma que está sendo utilizado para evangelizar, se beneficia, porque não consegue entender que tem outro falando em outro idioma ao mesmo tempo, e isso traz bagunça e não compreensão à palavra de Deus. Então, as profecias também, que são destinadas primariamente para os crentes, elas também são úteis para os descrentes. Paulo menciona aqui que um descrente se beneficia, não só do dom de línguas, mas também da palavra de Deus, quando é anunciada pelos profetas da igreja. Paulo está querendo, então, maximizar as profecias e minimizar o dom de línguas. Então, a palavra de Deus nunca volta vazia, a gente estava conversando sobre isso no começo, antes da aula, Deus usa a pregação para a igreja para tocar no coração dos descrentes. É isso que Paulo está desenvolvendo ali nos versos 25 e 26. Então, a ordem aqui é a seguinte, o dom de línguas diminui somente com tradução simultânea para a igreja entender o que está sendo dito e, no máximo, duas pessoas falando em línguas ou três pessoas falando em línguas e, sucessivamente, nunca ao mesmo tempo. E, sem tradução, então, Paulo estava proibindo falar em línguas nas reuniões da igreja. Essa é a agenda do apóstolo. E, da mesma maneira, os profetas, os que fazem as revelações de Deus para a igreja, ele também limita a dois ou três e, também, sucessivamente, e nunca ao mesmo tempo. Então, veja a preocupação de Paulo em que as pessoas compreendam o que está sendo dito, seja por alguém falando em línguas, desde que haja a tradução, seja por alguém recebendo uma revelação de Deus e sendo transmitido para a igreja. Pessoas falando simultaneamente na igreja gera confusão. É isso que Paulo está combatendo aqui. Então, todos podem profetizar, desde que tenham dom. No capítulo 11, a gente viu que as mulheres também profetizavam. Então, não há contradição aqui entre Romanos... Perdão. De 1 Coríntios 14 e 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, Paulo fala assim, toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça assim. Então, perceba que as mulheres oravam na igreja e as mulheres profetizavam na igreja. Então, a gente vai entender qual que é a agenda de Paulo ao tocar nesse assunto das mulheres no culto em Corinto e nessa agenda de Paulo de estabelecer ordem no culto. as mulheres. Então, Paulo fala aqui para elas permaneceram encaladas na igreja. Lembra lá 1 Coríntios 11, 5? As mulheres tinham um dom de profecia. Então, como é que a gente concilia essa ordem de Paulo em que as mulheres fiquem encaladas com o Espírito Santo concedendo-lhes o dom de profecia e os outros dons, os dons da palavra, o conhecimento, a palavra da sabedoria. As mulheres também recebiam esse tipo de dons. Então, o que Paulo fala é que elas se mantenham caladas, não lhes é permitido falar, que elas estejam submissas conforme a lei, se precisarem de esclarecimento que interrogassem seus maridos em casa e que é vergonhoso para a mulher falar na igreja. Então, como é que a gente interpreta essas ordens de Paulo à luz do que Paulo já falou para a luz do que a Bíblia ensina sobre o ministério feminino na igreja? Então, vamos a alguns fatos sobre as mulheres na igreja. Em primeiro lugar, não há evidência bíblica de que as mulheres não recebessem os dons da palavra, como o don de profecia, o don da palavra da sabedoria, o don da palavra do conhecimento. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que as mulheres recebiam esses dons. Não há evidência bíblica de que as mulheres não recebessem os dons de línguas ou de interpretação, que elas não pudessem, no uso desses dons, se levantar na igreja e serem usadas pelo Espírito Santo. O Espírito concede os dons conforme ele bem entende, conforme a gente viu no primeiro Coríntios 12, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas distribuindo-as como de a praza cada um individualmente. E a evidência bíblica é a contrária, que as mulheres recebiam, sim, os dons de ensino e da palavra da sabedoria, da palavra do conhecimento, de profecia, e elas podiam tanto ensinar quanto orar na igreja, em 1985. Elas não podiam fazer isso sem o uso do véu, porque isso era vergonhoso naquela cultura, como a gente já falou. Então, que mulheres são essas que Paulo está mandando se calar? São todas as mulheres? Essa é a pergunta que nós precisamos responder. A própria Bíblia profetizou o que mulheres profetizariam. Lá em Joel, essa profecia está explícita, em Joel 2, de 28 a 29, Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, a palavra de revelação, ela foi prometida no Antigo Testamento, tanto para homens quanto para mulheres. E, de fato, isso se cumpriu. A gente vê lá em Atos 2, por exemplo, o cumprimento da profecia de Joel. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, em Atos 2, há o cumprimento do que foi anunciado por Joel e filhos e filhas de Israel, homens e mulheres, estavam recebendo as revelações de Deus e profetizando e falando em línguas e assim por diante. A Bíblia está recheada de exemplos de mulheres profetizas, mulheres mestras que ensinavam a Bíblia, que eram usadas por Deus nesse particular. Então, de novo, o que Paulo está endereçando aqui com essa proibição? Então, outros fatos. as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Nós já refletimos a razoação sobre isso. É uma questão de função e não de valor, de papel e não de valor. As mulheres não podem exercer a autoridade que cabe aos homens. Liderança eclesiástica é papel masculino, isso é fato. Então, isso nos leva ao entendimento de que, em Corinto, em particular, havia mulheres atrapalhando o culto. Mulheres que não tinham o dom de profecia, mulheres que não tinham o dom de línguas e não tinham a capacidade de tradução, mas elas estavam interrompendo o culto, atrapalhando a liturgia do culto com as suas perguntas e com o seu questionar a autoridade de quem estava falando. Então, a interpretação mais plausível é essa, mulheres atrapalhando o culto. Então, não se trata de uma proibição da participação feminina no culto nem do ensino de mulheres, porque a Bíblia respalda tanto uma coisa quanto outra. Mas trata-se sim de um tratamento daquelas mulheres que estavam atrapalhando o culto na igreja em Corinto. Mulheres que não possuíam o dom da palavra ficavam interrompendo o culto com perguntas, questionamentos e colocando em xeque a autoridade aquisiática masculina. É para essas mulheres que Paulo endereça o que ele endereçou aqui no capítulo 14. Porque lá no capítulo 11 ele já tinha dito que as mulheres profetizariam, desde que, com o devido uso do véu, que orariam dentro da igreja. Então, Paulo coloca em xeque a arrogância corintiana, os intima a obediência às prescrições apostólicas como se fossem de fato a palavra de Deus. E eles que se julgavam espirituais deveriam acatar as ordens de Paulo como sendo ordens do próprio Deus. Paulo termina com uma firme exortação aos que ignorassem as suas ordens, eles seriam ignorados no recebimento das bênçãos do Senhor. E, de novo, Paulo enfatiza o zelo pelo dom de profetizar, porque esse é o dom que edifica a igreja, mas sem proibir o falar em línguas, porque se as línguas fossem traduzidas, elas também poderiam servir como propósito de edificação da igreja. Então, tudo em prol da edificação, não em prol da bagunça. Verso 40, tudo seja feito com decência e ordem. Então, essa é a agenda de Paulo aqui. Ficou alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Alguma colocação adicional no que eu falei? Tudo certo? Ok. Então, vamos para a frente. Entramos, então, no capítulo 15. O capítulo 15 é uma abordagem de Paulo contra uma heresia que estava se desenvolvendo ali no seio da igreja da igreja em Corinto. Heresia que envolvia a ressurreição. Então, aqui o texto é bem longo, né? Eu vou deixar para que vocês leiam em casa, se é que já não o fizeram, e eu vou fazer, tecer alguns comentários sobre o que Paulo está falando. aqui. Então, Paulo está conclamando um retorno à pureza do evangelho, o evangelho que Paulo anunciou. está chamando a igreja para se manterem firmes naquilo, a palavra apostólica que foi trazida para eles, e o evangelho salva se não for adulterado. E esta adulteração estava acontecendo no tocante à doutrina da ressurreição, que é uma doutrina importante na teologia cristã, a ressurreição que é uma esperança para todos os crentes, assim como Cristo ressuscitou, nós temos a esperança de que um dia o Senhor também nos ressuscitará. E assim como Cristo foi ressurreto pelo poder de Deus, todos nós os seremos. Então, ali o que estava acontecendo era uma distorção dessa doutrina importante. E segundo as escrituras, Cristo morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Há uma série de provas bíblicas que o Senhor Jesus Cristo havia ressuscitado, os coríntios tinham conhecimento de todas elas. Paulo, de novo, reivindica sua autoridade apostólica para endereçar essa questão da doutrina da ressurreição e apresenta a doutrina da ressurreição como parte fundamental do evangelho que eles haviam recebido e que eles deveriam zelar pela sua pureza e não pela sua adulteração. Porque quem não crê na ressurreição não crê no evangelho. Esse é o argumento de Paulo. A fé na ressurreição viabiliza a justificação dos crentes. Nós somos declarados justos por causa da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo sendo um fato, Jesus Cristo de fato venceu a morte. Então a obra de Cristo foi vitoriosa. É a vitória de Cristo que respalda a crença na nossa justificação. Nós somos declarados justos porque Cristo triunfou na morte de Cristo. Então a ressurreição é a vitória final sobre a penalidade dos pecados que o Senhor Jesus compartilha conosco. Assim como Cristo que recebeu a sentença de morte no nosso lugar foi ressurreto, nós que também passaremos pela experiência da morte seremos um dia ressurretos por causa da eficácia da obra de Cristo. Então é porque Cristo ressuscitou que a expiação se consumou. Por isso que Paulo fala que se não se crê na ressurreição a fé é vã, a fé é inútil. em Corinto havia ali os que afirmavam que não há ressurreição. Paulo rebate essa heresia com o evangelho, ou seja, se não houvesse ressurreição Cristo não teria ressuscitado. E se essa hipótese fosse real toda evangelização teria sido vã, uma mentira sem efeito. Todos os que creram na obra expiatória de Cristo teriam crido em vão se Cristo não ressuscitou. E os apóstolos que testemunham a ressurreição de Cristo seriam mentirosos. Olha o desdobramento dessa afirmação corriqueira em Corinto de que não existe esse negócio de ressurreição dos mortos. E a fé dos próprios coríntios, a fé daquela igreja seria vã, sem efeito, e eles estariam ainda condenados nos seus pecados. Então, esta é a importância da doutrina da ressurreição. Se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou, se Cristo não ressuscitou, não tem salvação para ninguém. Essa é a tese que Paulo está desenvolvendo ali. Os crentes que já morreram permaneceriam mortos, a esperança dos cristãos limitaria-se somente a essa vida, então nós seríamos, nas palavras de Paulo, as pessoas mais infelizes desse mundo, estamos comendo uma mentira, mas a verdade não é essa, a verdade é que Cristo ressuscitou de fato. Ele abriu um caminho para a ressurreição dos demais crentes que passarão pela experiência da morte. Então, se por Adão o pecado entrou no mundo, pelo pecado a morte, o Cristo veio o perdão dos pecados e trouxe a rebote e a ressurreição dos mortos porque a penalidade da condenação de morte foi anulada, foi suprimida pela obra do Senhor na cruz. Então, Cristo ressuscitou primeiro, ele é, nas palavras de Paulo, as primícias, os primeiros frutos, o primeiro ressurreto é o Senhor Jesus Cristo, isso, ressurretos para estarem lá na presença de Deus, porque antes de Cristo outras pessoas ressuscitaram na vida, Lázaro, por exemplo, ressuscitou, mas não essa ressurreição que nos dá acesso à presença definitiva e eterna com Deus, é nessa ressurreição definitiva que Cristo é as primícias, porque Lázaro ressuscitou e voltou a morrer, mas Cristo não, Cristo ressuscitou e permanecerá vivo por toda a eternidade, assim como a sua igreja, ressuscitará e permanecerá viva por toda a eternidade. Então, no verso 24 a 27, ele fala da consumação final da vitória do rei, dos reis, do senhor e dos senhores, destruição completa e definitiva dos efeitos do pecado na raça, que é o fato de estarmos banidos da possibilidade de sermos condenados e lançados no lago de fogo. Então, haverá finalmente a glorificação final de Deus, apresentada ali no verso 28. E o verso 29 seguramente é, se não o mais difícil da Bíblia, um dos mais difíceis da Bíblia, porque ele fala um negócio aqui muito esquisito. O que farámos que se batizam por causa dos mortos? O que Paulo está falando aqui com esse batismo por causa dos mortos? Paulo sabia o que ele estava falando, os coríntios sabiam o que ele estava falando, porque entenderam a mensagem de Paulo, mas nós ficamos com essa interrogação gigante em nossa cabeça. Do que se trata esse batismo por causa dos mortos? Então, alguns supõem que Paulo estaria se referindo a alguma prática em Corinto sem referendá-la. Então, para sustentar o seu argumento, Paulo estaria mencionando uma prática mística sem respaldo bíblico, mas Paulo não estaria referendando-a. Eu não acredito que essa é uma possibilidade plausível. Mas que Paulo citaria uma prática condenável simplesmente para sustentar o seu argumento no quase menor sentido. o que isso batizam pelos mortos, o que isso não significa definitivamente, porque esses conceitos são antibíblicos, não significa o batismo vicário, se batizar no lugar de um morto. Essa é uma das interpretações também. Então, um parente que teve, que faleceu, ele poderia se beneficiar da salvação se um parente seu que ficasse vivo se batizasse no lugar daquele morto. Não tem o menor cabimento que o meu batismo tem efeito de salvação. O batismo é simplesmente o cumprimento de uma ordenança do Senhor, é um testemunho, é um método de testemunho, ele não tem nenhum efeito místico ou milagroso. O batismo não é salvífico, o batismo é só um testemunho da salvação já consumada. Por isso que o batismo tem que ser uma expressão, um testemunho de quem é crente. Por isso que o batismo infantil, por exemplo, não é batismo. O batismo é uma decisão consciente de alguém que criou em Cristo e que quer expressar isso para as pessoas. Então ele se batiza simbolizando que ele morreu, foi sepultado no batismo e surge das águas representando a sua novidade de vida, a sua vida limpa que sai das águas. Então é um símbolo da salvação real que não teve nada acrescentado com o rito do batismo. Então se batizar salvificamente no lugar de um morto é algo antibíblico e absurdo. Então há mais de 30 versões que eu encontrei de explicações para esse batismo por causa dos mortos. Eu não vou passar pelas 30 eu vou citar algumas e apresentar para vocês o que me parece mais plausível. Então pessoas que se convertem e se batizam devido ao bom testemunho dos que já morreram. Então se batizar por causa dos mortos é o seguinte, alguém que já morreu teve um impacto o testemunho de alguém que já morreu foi tão impactante na vida de alguém que essa pessoa foi salva e se batizou. Essa é uma explicação que é dada. Entendeu? Então alguém um crente fiel testemunhava de Cristo e que faleceu seja por martírio seja porque perdeu a vida e a morte dessa pessoa foi impactante na conversão de alguém. Então ela se batiza por causa do que aquela pessoa que está morta representou na sua vida. essa é uma explicação. Segunda, pessoas que se convertem se batizam com a esperança de escaparem de permanecerem mortos. Então o batismo representa essa esperança na ressurreição dos mortos. Então se batizar por causa dos mortos é se batizar por causa da condição de permanecer morto. Então ele se batiza pela convicção que expressa de que ele não permanecerá morto. E a terceira alternativa é uma mera referência ao significado do batismo através do qual um crente é sepultado e ressurreto. Esse conceito Paulo não apresenta aqui em 1 Coríntios 14 mas ele apresenta por exemplo em Romanos 6, 4 e em Colossenses 2, 12. Em Romanos 6, 4 Paulo fala o seguinte Fomos, pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também andemos nós em novidade de vida. Em Colossenses 2, 12 Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo no qual igualmente fosses ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então uma explicação mais simples é que se batizar por causa dos mortos era referência ao conceito de sepultamento que está presente no rito batismal. Então nós somos sepultados com ele na morte pelo batismo isso seria a referência de Paulo se batizar por causa dos mortos. Esse sepultamento na morte pelo batismo e a ressurreição dentre os mortos o símbolo da ressurreição dentre os mortos para que andemos em novidade de vida. Eu das de todas as alternativas que vi para explicar esse verso 29 o que eu acho mais plausível é a mais simples que seria uma mera referência ao conceito de sepultamento presente no rito batismal. Então o ato do batismo pressupõe a ressurreição dos mortos como sendo verdadeira e é justamente essa doutrina da ressurreição dos mortos que Paulo está defendendo aqui em 1 Coríntios 15. Então o argumento seria o seguinte olha o próprio batismo anuncia a ressurreição dos mortos isso se batizar por causa dos mortos na linguagem do verso 29 o próprio batismo anuncia a ressurreição dos mortos como é que vocês estão falando que mortos não ressuscitam? Para mim essa parece a alternativa de entendimento mais plausível dentre todas as que eu averiguei que existem. Está claro gente? Cara de interrogação da Silvia é um texto bem difícil tão difícil que não há consenso entre os intérpretes então a gente tem que digamos que Deuteronômio 29 29 explica e a gente vai perguntar para o senhor depois Mas o contexto como uma defesa da doutrina da ressurreição o próprio contexto no meu entendimento fortalece esse argumento de que é uma referência do sepultamento e ressurreição presente no ato batismal então Paulo está usando o seguinte olha vocês foram batizados simbolizando o sepultamento por causa dos mortos por causa da morte e a sua ressurreição como é que vocês estão falando agora que a ressurreição não existe? o próprio ato de batismo de vocês foi um ato hipócrita vocês simbolizaram algo no qual vocês não acreditam que a ressurreição está presente no rito batismal a morte o sepultamento e a ressurreição estão presentes no rito batismo ok? ok conversos 30 e 32 de novo Paulo apresenta mais credenciais apostólicas né para fortalecer o seu argumento em prol da ressurreição olha eu estou dispondo a perigo de morte toda hora você acha que eu faria isso se eu não acreditasse na ressurreição? então o enfrentamento de perigo sem o medo da morte por parte do apóstolo é um outro argumento em favor da ressurreição Paulo era tão convicto a respeito de que ele ressuscitaria que não temia a morte que estava iminente por conta do seu ministério apostólico aí vai ao 33 as más companhias corrompem os bons costumes literalmente aqui acho que a palavra companhia da minha tradução não é uma boa tradução aqui a melhor tradução porque literalmente as más homilias corrompem os bons etos literalmente são as duas palavras gregas que são utilizadas ou seja conversações que distorcem a doutrina levam a desvios de conduta a imoralidade é amiga inseparável da heresia esse é o argumento que Paulo está apresentando aqui as más homilias conversas sobre temas teológicos de maneira deturpada corrompem os etos os comportamentos os costumes porque se a bíblia ou se a palavra apostólica perde a autoridade no que diz respeito a doutrina ela também perde a autoridade no que diz respeito a ética isso que significa as más conversações corrompem os bons comportamentos as más conversações sobre doutrinas sobre teologia corrompem os bons comportamentos se a palavra de Deus perde a referência doutrinária ela também perde a referência moral toda a propagação de mentiras doutrinárias desemboca na corrupção comportamental você vê isso em segundo apelo você vê isso em Judas que Natanael pregou hoje o desvio ético é uma marca inseparável dos falsos mestres e dos hereges se a palavra não é respeitada como regra doutrinária não será respeitada como regra moral no verso 34 Paulo faz um apelo para que a igreja retornasse a sobriedade parem com essas más homilias parem com essas conversas a respeito da possibilidade de não haver ressurreição isso é uma heresia isso afeta o evangelho quem não crê na ressurreição não é salvo quem não crê na ressurreição não crê na ressurreição de Cristo quem não crê na ressurreição dos mortos permanece nos seus pecados não foi justificado por Deus é uma vergonha então Paulo faz um apelo para que eles retornem a sobriedade que Deus e as suas verdades devem ser conhecidas como Deus determina e não como os homens inventam nos seus discursos ou nas suas más homilias ou más conversações a respeito de temas doutrinários é nos versos 35 a 40 49 Paulo apresenta outras verdades a respeito da ressurreição dos mortos que é uma analogia à semeadura então a morte ou sepultamento da semente produz a nova vida a nova planta Paulo usa essa analogia para fortalecer o seu argumento em prol da ressurreição cada tipo de semente gera um tipo específico de planta homens animais aves e peixes tem corpos distintos é uma analogia ao fato de que o corpo ressurreto ele vai ser distinto desse corpo mortal há diferenças marcantes entre os corpos celestiais e os corpos terrestres entre os próprios corpos celestiais há diferenças é uma outra analogia sobre a diferença desse corpo mortal o corpo terrestre com o corpo celestial o corpo glorificado outros contrastes sobre o corpo mortal e o corpo ressuscitado nesse trecho o primeiro significa ou está do lado daquilo que é corrupto corrompido e o corpo ressurreto é um corpo incorruptível um corpo sem as inclinações pecaminosas do lado do corpo mortal a desonra do lado do corpo ressuscitado a glória o corpo mortal a fraqueza ele decai com o passar do tempo até encontrar a morte o corpo ressuscitado a evidência do poder de Deus da perpetuidade desse estado de ser ressurreto contraste entre o corpo natural e o corpo espiritual contrastes entre Adão e Cristo alma vivente espírito vivificante formado da terra Adão vindo do céu Jesus Cristo nosso corpo mortal descende do Adão terreno nossos corpos ressurretos derivam de Cristo da eficácia da sua obra em nós no verso 50 Paulo apresenta algumas impossibilidades do corpo mortal carne e sangue não podem herdar o reino de Deus ou seja assim a ressurreição não há salvação corrupção não pode herdar em corrupção e o verso 51 não vou lhes revelar um mistério nem todos dormiremos mas todos seremos transformados um outro texto difícil mas parece uma referência àqueles que não passarão pela experiência da morte os que serão arrebatados uma referência ao arrebatamento dos últimos dias algumas pessoas não passarão pela experiência da morte mas os seus corpos corruptíveis serão transformados assim como os corpos daqueles que morreram serão ressuscitados nessa mesma essência nessa mesma nova natureza do corpo imortal no verso 52 Paulo faz uma menção ali ao final dos tempos mortos ressuscitarão vivos serão transformados para um novo corpo corpo corruptível será substituído pelo corpo incorruptível corpo mortal por esse corpo imortal essa transformação é uma consumação final da vitória sobre a morte que Cristo conquistou na cruz e compartilha conosco então a morte não triunfará o ferrão da morte que é o pecado que se manifesta por causa da lei de Deus esse ferrão será aniquilado com a ressurreição e que Cristo seja então exaltado verso 57 pelos méritos de termos a esperança na ressurreição graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo verso 58 de novo Paulo faz um apelo a firmeza teológica que redunda em abundância no trabalho do Senhor meus amados irmãos sejam firmes inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor porque as más humilias corrompem os bons éticos as más conversações sobre temas teológicos corrompem os bons comportamentos verso 58 é um apelo a essa verdade que eles permanecessem firmes na doutrina para que permanecessem firmes na ética e na obra do Senhor ok? Perguntas? Estamos caminhando para o final da primeira carta aos Coríntios capítulo 26 Paulo fala aqui também vou deixar para vocês verem em casa esses 24 versículos para quem não leu ainda mas Paulo aqui está tratando de um socorro para os crentes ali de Jerusalém uma coleta que Paulo está fazendo ali na na Acaia região onde ficava Corinto e na Galáxia região onde ficava ali a empresa a igreja dos Gálatas um desafio financeiro para socorrer a igreja em Jerusalém que estava com dificuldades financeiras então o princípio que Paulo apresenta ali é que cada um separe uma quantia conforme a sua prosperidade ou seja a oferta para Jerusalém Paulo esperava que fosse uma oferta proporcional as possibilidades de cada um quem tem mais dá mais quem tem menos dá menos verso 3 e 4 Paulo anuncia que alguns emissários ali da da própria igreja em Corinto aqueles que vocês aprovarem para que levem a oferta de vocês a Jerusalém então Paulo queria que a igreja separasse algumas algumas pessoas que seriam seus emissários para levarem essa coleta da igreja em Corinto ali para Jerusalém Paulo menciona aqui uma possível nova ida no verso 4 se for conveniente que eu também vá eles irão comigo então havia uma possibilidade de Paulo passar por Corinto e encaminhar ou acompanhar essa comitiva até Jerusalém então essa nova ida de Paulo Corinto ela seria posterior a sua passagem pela Macedônia a Macedônia era caminho para a Caia na Macedônia tinha várias igrejas ali que são mencionadas no testamento Filipe de Salônica e Pereia que Paulo passaria por ali Paulo avisa nos versos 6 e 7 que poderia precisar da hospitalidade da igreja no inverno que ele poderia passar o inverno ali com eles em Corinto então ele já se antecipa que pede uma possível hospedagem lembrando que quando Paulo escreve essa carta ele estava em Éfeso e ele pretendia ficar ali em Éfeso até a época do Pentecostes verso 9 ele menciona que em Éfeso ele teve uma grande oportunidade mas também teve uma forte oposição ao seu ministério ali versos 10 e 11 Paulo anuncia uma provável passagem de Timóteo por lá por Corinto até que ele chegasse em Éfeso onde Paulo estava para que ele não fosse maltratado entre aqueles encardidos ali de Corinto que criticavam Paulo e que desprezavam Timóteo principalmente porque Timóteo era novo era de menos idade quando Paulo escreve para Timóteo Paulo falou Timóteo ninguém despreze a sua mocidade um chamado para Timóteo também se impor como autoridade de um emissário apostólico que Timóteo era verso 12 Paulo menciona o Apolo que já foi mencionado no começo da carta que tinha uma facção que tinha uma facção dos adoradores do Apolo ali em Corinto então Paulo anuncia que Apolo poderia voltar para visitá-los ali em Corinto no verso 13 e 14 Paulo apresenta alguns imperativos finais para que eles permanecessem vigilantes firmes na fé maduros e não moleques como ele tinha chamado de moleques ali no verso no capítulo 3 e que eles desfrutassem da força de Deus e do amor que abundasse que transbordasse o amor de Deus através da vida deles versos 15 a 18 Paulo faz uma espécie de menção honrosa alguns coríntios que haviam cooperado com Paulo Estefanes sua família Fortunato a Caio Paulo apela para que eles se sujeitem a autoridade desses irmãos Paulo apresenta as saudações de outras igrejas da Ásia Épes, Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Cidabel Clodiceia Colossos e Ápolis essas são as igrejas da Ásia na região que Paulo estava transitando antes de escrever a carta aqui para os coríntios mando um beijo para todo mundo Saudação de próprio punho verso 21 Eu, Paulo, escrevo a saudação de próprio punho significa que tudo que foi escrito anteriormente não foi escrito por Paulo de próprio punho mas alguém que era uma manuência alguém que escrevia aquilo que Paulo falava isso por conta muitos acreditam da deficiência visual que Paulo que Paulo tinha quando ele escreve para os gatos ele fala assim vede com quão grandes letras vos escrevi de meu próprio punho as grandes letras é uma evidência da sua dificuldade de enxergar por isso que Paulo precisava de uma manuência mas aqui a saudação final Paulo faz questão de fazer de próprio punho e finalmente se alguém não ama o Senhor seja amaldiçoado maranata um apelo a volta do Senhor Jesus Cristo possível referência aos falsos crentes aos falsos apóstolos que atrapalhavam ali a igreja em Corinto e a saudação final a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês e o meu amor esteja com todos vocês e com isso encerramos milimetricamente deu tempo de cobrir tudo que foi possível cobrir os 16 capítulos ali de Corinto ficou alguma coisa para ser esclarecida ou alguma necessidade colaboração que alguém queira dar naquilo que foi estudado naquilo que foi falado não para mim está tudo esclarecido e eu agradeço muito essas aulas que nós tivemos muito bom Silvia estou feliz Vlad eu acabei perdendo acesso boa noite desculpa aquela hora caiu o celular enfim eu perdi as duas últimas anteriores né está disponível já já estão já estão no site todas as apostilhas essa apostilha que eu vou colocar no site amanhã e o André ao longo dessa semana eu processo o vídeo e deixo disponível lá também tá bom obrigada viu por esse período aí muito gostoso eu agradeço a oportunidade de ministrar para vocês um privilégio vamos orar obrigado meu senhor por esse tempo de aprendizado ao longo dessas nove semanas passamos por tantos conceitos tantas verdades tantos textos difíceis tantos textos desafiadores impactantes o senhor consuma a boa obra que o senhor já tem realizada em cada um de nós que o senhor use esse aprendizado para nossa transformação para nossa edificação e que isso arredonde em glórias ao teu santo nome obrigado no nome do senhor Jesus Cristo amém